Realmente é difícil achar o presente para ela, eu acho que ela merece de tudo. E a gente entra em uma loja, entra em outra, a gente sempre viu coisas bonitas, mas não sabe realmente o que dá para ela. Tudo da vida a gente deixa para a última hora, né? É o mal do brasileiro, né? Deixar tudo para a última hora. Apesar que eu sou mãe também, o meu até agora eu não comprei. Deixa para a última hora, é difícil, pega muita fila, muita gente, é complicado. Estou aqui agora escolhendo, vendo o que eu vou dar para ela, queria até aproveitar a oportunidade de mandar um beijo no meu nome, do meu filho e da minha esposa. Olha, graças a Deus está acima do esperado, tá? É um sucesso total, o Dia das Mães é um dia especial para todo mundo. Minha mãe está lá no Rio Grande do Sul e com certeza em junho, se Deus quiser, estaríamos lá para comemorar o Dia das Mães.